E a gente volta a falar de política, o governador Davi Almeida anunciou agora à tarde apoio à candidatura de Rebeca Garcia nas eleições para o governo do Amazonas. A coletiva começou com 45 minutos de atraso. O governador em exercício estava acompanhado de deputados, vereadores e prefeitos de municípios do interior. Foi para anunciar apoio a Rebeca Garcia, candidata ao governo do Amazonas. Se falarmos em infidelidade partidária, a infidelidade não é minha, é do partido. Eu não cometi infidelidade partidária com ninguém. O partido que me negou o direito de disputar uma eleição. Apesar do rompimento com o senador Omar Aziz, Davi Almeida permanece, pelo menos por enquanto, no PSD. O governador disse também que a situação atual da administração interina o obrigou a tomar essa decisão. Aqueles que se acham os donos do Amazonas já estariam dando ordem para os secretários, para os meus secretários. É a expectativa de poder. Isso é natural. Se eu não tomo a decisão de hoje de apoiar um candidato, era isso que eles iriam fazer. Me disseram. Rapaz, segunda-feira, depois da convenção, a gente chama o Davi e já era. Eu não me curvo, eu não me dobro. Rebeca Garcia confirma concorrer à eleição suplementar foi decidido na manhã de hoje. Então eu nunca fui de tentar armar, de tentar juntar um grupo, de forçar para que eu fosse a opção. E quis Deus que essa situação se construísse para nós estarmos vivendo o dia de hoje. Durante a coletiva, o governador em exercício até anunciou candidatura. Eu estou anunciando hoje que eu sou candidato a governador. Calma. Eu sou candidato e o meu número é o número 11. Sentido figurado de dizer que o mesmo é representado pelos candidatos Rebeca Garcia e o vice Abdala Fraschi. E o PSDB de Arthur Neto anunciou apoio a Amazonino Mendes hoje à tarde. O prefeito de Manaus veio à convenção com o candidato Amazonino Mendes e o vice dele, Bosco Saraiva. Arthur disse que analisou bastante antes de decidir quem apoiar. Ele disse também que é hora de apagar as diferenças partidárias. Eu fui lá para dizer amazonino, é hora de nós fazermos o melhor por Manaus e neste momento o melhor por Manaus e pelo Amazonas é você. Passar uma borracha nas 250 brigas que nós tivemos e fazer um momento de paz. O prefeito também falou que o vice dele, Marcos Rota, do PMDB, de Eduardo Braga, está à vontade para decidir quem apoiar. Está super à vontade, super à vontade, super bem documentado em relação a todas as maledicências. A diferença da nossa campanha e quem sabe outra vai ser tão grande, nós vamos tratar só de tirar a Amazônia da crise. O candidato a vice de Amazonino, deputado estadual Bosco Saraiva, desabafou. Eu sou um homem experimentado na vida, sofrido na vida, sofrido injustiças, perdi por uma perseguição desumana em 2004, formando uma chapa com o doutor Amazonino Mendes. Aguardei, aguardei a minha inocentação, a comprovação da minha inocência. Amazonino Mendes agradeceu os apoios políticos. É um homem que demonstra com muita clareza, com muita firmeza, a sua preocupação, a sua responsabilidade para com a nossa cidade, o estado de Manaus. O gesto do Arthur, neste momento, foi um gesto de grandeza, não foi um gesto politiqueiro. A convenção do PSDB foi na sede do partido no Parque das Laranjeiras. Líderes partidários e eleitores participaram. Os outros candidatos a governador são José Ricardo, do PT, Liliane Araújo, do PPS, Marcelo Serafim, do PSB, Silas Câmara, do PRB, Wilker Barreto, do PHS e Luiz Castro, do Rede. Agora nós vamos até Apuí, no sul do Amazonas. Nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada do Sinal da TV em Tempo no município, que já estava com saudades da programação do SBT. No sul do Amazonas, distante 408 quilômetros de Manaus, essa é a cidade de Apuí. O município tem muitos atrativos. Um deles é a Cachoeira do Juma, ponto de parada obrigatória para quem passa por aqui. Nossa equipe técnica teve um trabalho de quase 24 horas para estabelecer o Sinal da TV em Tempo. A maioria das pessoas que moram aqui em Apuí são de diversas cidades do país. A TV em Tempo aqui opera no Canal 12, onde 22 mil pessoas podem nos acompanhar bem mais de perto. Eu acredito que é mais um canal de comunicação e que vai trazer notícias, entretenimento e várias oportunidades de que o povo veja programações diferentes. Os apuienses vão poder assistir a toda a programação nacional e local do SBT pelo Canal 12. Estamos braços abertos para recebê-los de coração e desejamos sucesso para a empresa, para todos vocês que fazem esse trabalho de mídia. E assim contamos com o apoio de todo mundo para o nosso município. Apuí, na rodovia transamazônica, com grande potencial agropecuário e vasta extensão florestal, a partir de agora é mais um município a receber o Sinal da TV em Tempo. Que bacana, hein? E amanhã nós vamos mostrar como a população de Pauí recebeu a chegada do Sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Não perca! Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto